Fala galera, nós recebemos um pedido de ajuda e logo em seguida acionei o batone ambiental sobre o caso de maus tratos a animais domésticos. A proprietária da residência não deixou a gente entrar, visto que existe risco de vida aos animais, foi usado à força, né, pra gente poder entrar no local e constatamos a questão dos maus tratos. Diversos animais engaiolados, empuleirados, alguns em casa de pombo, como esses gatos que vocês podem ver, extremamente magros, maltratados, uns até meio desfalecidos, com esse gato aí que nem reagem a estima. Essa gatilha branca sem nem comida, nem água, nem nada. Pra surpresa tinha até animais silvestres, como dois papagaios, tinha um pombo também, que nós observamos, aí que você pode olhar no vídeo acima, e um cachorro morando dentro de um carrinho de supermercado, completamente, quase imóvel, sem comida e sem água. Ao retirarmos a grade, a gente percebeu que ele estava um pouquinho hostil, então a gente começou a fazer carinho, acalmar o animal, né, que estava muito nervoso, pra gente poder fazer a captura dele. E logo após um minutinho, nós conseguimos ganhar confiança e retiramos ele. E o animal, devido a crescer dentro de uma gaiola, ficou com as patas atrofiadas. Logo em seguida, nós pegamos o papagaio, entregamos ao batalhão ambiental, que levou ao Setas. Pegamos diversos gatos que estavam nos poleiros, sem cocô, cheio de cocô, sem comida, sem água. E colocamos em uma gaiola pra levar pro nosso abrigo. E nós escutamos barulho no final da casa, nós fomos lá olhar, juntamente com a polícia militar. E lá nós nos deparamos também com cães, como vocês vão ver agora, morando em casinhas que foram feitas, acho que, pra patos, porque ela tem uma criação de pato e galinha também no local. E a mesma coisa, os animais ariscos, sem comida, totalmente agressivos ou estressados, né, porque vivem num cubículo fechado. Nós tentamos acalmar os animais, passamos mais de meia hora tentando, fazendo carinho, tentando ganhar confiança dos animais. Mas nós precisamos, nós precisamos num momento de tempo e uma habilidade certa, juntamente com a luva, pra poder salvaguardar a nossa integridade e a do animal também. Dentro da casa, diversos animais também presos dentro de gaiolas, muitos doentes, como o caso desse gatinho, que nem reagiu pra ser capturado, tava muito fraco, muito debilitado. E logo em seguida, a gente pode observar também, que os cães, extremamente agressivos, por conta, acho que ele não tem contato com o humano, ela só jogava comida, jogava milho pros cães comerem, isso é dentro da casa. Outros cães também, extremamente hostis, um ambiente insalubre, infelizmente a dona, né, por ter transtornos mentais. Nós estamos juntamente retirando os animais e auxiliando essa senhora na questão da saúde dela. Amanhã nós vamos procurar um médico competente, vamos ir atrás da família, pra ela poder receber o tratamento devido. Esse gatinho morava nos altos do forro, preso também, e extremamente debilitado e agressivo, acho que por conta do estresse que ele passava. Logo em seguida, nós conseguimos tirar a gaiola, é um animal grande, um animal muito lindo, acho que ele estava sendo só mal tratado. E por fim agradecemos o Batalhão Ambiental que nos deu total apoio pra esse tipo de, não só pra esse caso de resgate, como pra todos os casos que nós pedimos. Então, saudamos a gloriosa Polícia Militar do Salão Amatão. Obrigado. 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 Obrigado.